Isso aqui. Agora é segunda-feira, né? Vamos começar a semana com o alto astral? Por isso é que a Caete está aí. É a nossa dívida... Dívida. Ai, meu Deus do céu! Pois é, a Caete foi à rua pra falar sobre vaidade. Faz a melhor ideia que seja isso. Aqui. E os homens estão mais vaidosos. Veja o Rafael Martins depilando, fazendo sobrancelha, né? Há alguns que usam até maquiagem só pra trabalhar. E você? Ô, irmão, o que você pensa? Sobre os outros homens que usam blush, gloss. E eu cheguei pra falar assim, Stanley, qual que é o pó que você usa? De 43 da empresa tal. Aí o papai falou assim, meu filho, você sabe a marca do pó? Meu pai, fazer o quê? É do Hulk, por aí, tem ela aí. Oi, gente! Aqui é a Tietchan Caete. Eu não tô boa, não, hein? Tô ótima! Dá um close no look de hoje, dessa segunda-feira. É o quê? É uma queixa da terceira idade. É o que tem pra hoje. Gente, uma pesquisa com mais de 2 mil homens feitas no Brasil. Mostrou que os homens estão maquiando. Isso mesmo que você ouviu. Os homens estão batendo um pó na cara. Bota o pó na cara, mona! O que você pensa sobre isso? Você acha legal sair com um homem maquiado pra jantar, pra trabalhar? O que tem, gente? Sendo bofe, a gente aceita. E claro que eu tô aqui na Praça Sete pra desafiar os bofs. Olha quem eu trouxe comigo. Meu amigo maquiador. Olá, tudo bem? Tudo bem. Fred Mozart. E aí, Fred, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Melhor agora, tô na sua companhia. Mentira! Gente, Fred é diretor, ator, maquiador. Enfim, é multifuncional dentro do teatro. O que você acha que essa questão dos homens que estão gostando de maquiar? Acho super justo. Não é a questão de só simplesmente maquiar. É uma estética, né? É uma apresentação. Nós somos o nosso cartão de visita. Agora, Fred, qual é a diferença da maquiagem do homem pra maquiagem da mulher e da drag? Nossa senhora, aí você pegou feio. Olha, passando por aqui na Praça Sete com estilo despojado, um chinelinho, poderoso, seu nome? Meu nome é Ederson. Ederson, o que você acha com relação a um homem que está maquiando atualmente? O que eu acho? Eu acho lindo, maravilhoso, que eu adoro. Eu acho normal. Você sairia com bof maquiado? Toda hora. Oh, meu Deus do céu! Brasil! Ai, meu Deus do céu! Você é o... Eric. Eric, quantos aninhos? 29. Casado, solteiro, fazendo lanchinho, como é que você está? Estou casado, graças a Deus. Ah, tá, desculpa. Você é o... Rafael. Quantos anos? 26. Calça quanto? 41. Então, o que você acha de homem maquiado? Ah, sempre deve ser bom, vai doce, sempre é bom, né? Gente, olha isso. Ai, a labirintite, Brasil. Ui! Ai, a labirintite. Seu nome? Luiz. Luiz, você. Olha isso, gente. Como é que é o gingado? Vai lá, dá um gingadinho pra gente. Olha isso, coisas da Praça 7, Brasil! Eu tenho um desafio pra vocês três. Eu trouxe o maquiador, tal Fred Mozart, e ele vai passar um pó e mostrar como é a maquiagem de homem. Como que a maquiagem de homem é diferente da maquiagem de mulher. Vocês topam esse desafio? Topamos, é claro. Topamos, sim. E aí depois vocês vão mostrar pra gente os passeios da onda, hein? Do grupo A Onda, que é sucesso no momento. Sai como maquiado, é que você vai brigar com ele porque ele tá roubando a sua maquiagem. Como é que você chama? É, Betão. Mas você sairia com o bofe maquiado? De jeito nenhum. Com ninguém. A gente já tá olhando aqui, já deu um up na maquiagem dele, hein, Fred? Já deu uma... Abriu. A bojeira dele, um pouco da marca que ele tinha na ponta do nariz aqui, meio avermelhada. É só base, uma base, uma tirar um... colocar um corretivo e um pó. Gente, que babado. Melhor. Tabu já tá mais bonito, né? Eu acho super normal, entendeu? A gente tá no século XXI, creio que o quê? Os rapazes estão ficando modernos, entendeu? Estão fazendo sobrancelhas, estão fazendo maquiagem, estão depilando. Eu acho que é super tranquilo. Olha, o número dois ficou pronto aqui, gente. Ai, 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 ai. Que lindo! Fred, vem cá me explicar qual que é a diferença dessa maquiagem pra número um. A alegria dele, porque a base é sempre praticamente a mesma, né? É passar um corretivo, assalientar todo esse desenho do rosto que ele tem. Cheio de bonita gata garota, você é a... Simone. Simone, dá um close na boca de Simone, porque ela gosta de um batom. Simone, a enquete hoje é a seguinte, homens estão maquiando, passando um pó, uma base pra sair com as garotas. O que você acha disso? Eu acho isso lindo, maravilhoso. Inclusive, meu ex-marido uma vez foi sair comigo, eu tava fazendo aquela curso de maquiagem, eu maquiei pra sair comigo. Gente, o número três tá pronto. Claro que há uma diferença, né? Porque ele é negro, então você usou um pó mais escuro, não é isso? Sim. E também tirei um pouco, suavizei um pouco da marca da barba dele, né? Que é bem forte. Então é só suavizar aí e prestar bastante atenção pra não carregar muito. É só pra dar um tapa no visual mesmo. Quer dizer que essa questão não é o pó, não é uma base que faz o caráter e a masculinidade de um homem, né? De forma alguma. Isso aí só vai dar um brilhozinho, só vai melhorar um pouco o cartão de visita. O conteúdo é que vale tudo, né? Então se o homem quiser botar um pó, ele pode colocar um pó? Claro, não só pode como deve. Dependendo do trabalho que ele for executar, o lugar que ele for, é sempre bom dar uma levantada no astral, passando um pozinho, tirando um pouco do brilho, tirando um pouco da marca. Agora os meninos vão dançar pra gente, tem música! Então olha só, vocês vão... Que música, Rodrigo? Vem cá, você e Al, pra gente fechar essa matéria em grande estilo, as músicas estão bombando agora. Que música você preparou pra gente encerrar essa matéria? Eu acho que é a música que é a cara do A Onda, né? Deu onda, né? Deu onda! Vambora? Vambora. Então com vocês, A Onda, encerrando a matéria. Deu onda, meu amor. E até semana que vem na Praça Sete, porque eu não sou boa não, hein? Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão me deu onda. Que vontade de te ter. A gente sabe que a Caete, se ela não existisse, tinha que ser inventada. Então campeã que ela é. Beijo pra você, viu Caete? Deus te abençoe mais uma vez pela sensacional, o material sensacional que você colocou pra nós aqui.